E aí rapaziada, como é que cês tão, manos? Eu sou o Felipe Três Balas, iniciando mais um videozão aí de mais Summer Car aqui pro canal, galera. E manos, já vou começar o vídeo de hoje fazendo um cafezinho maroto, porque a gente vai fazer Moonshine. E a gente vai fazer muito Moonshine hoje, galera, pra vender. Também vou caçar uns alces, cara. Porque eu tenho que ganhar muito dinheiro aí, galera, pra me comprar equipamento que falta pro Satsuma, que tá lá no Taemon, mano. Eu preciso aí de seis mil pra conseguir esse equipamento. E eu acho que com o Shine e a calça dos alces, eu vou conseguir. Quer ver que é o Taemon falando da encomenda, mano? Certeza. Deixa eu colocar aqui o fogão no máximo pra fazer rápido esse café. Deixa eu atender ele aqui. É, Taemon, você é previsível. Sabia que era você, mano. Eu já tenho um galão de Kiu-Ju pronto aqui pra gente fazer Moonshine. Só que eu vou comprar outros ingredientes do Kiu-Ju lá no Teimoso pra gente fazer outro balde, tá ligado, galera? Então, vamos ter que usar essa barca mais uma vez, velho. Tamo lascado, mano. Mas olha o tamanho desse carro, que da hora, né, velho? O carrinho é bruto. Eu já vou pôr algumas coisas na mochila aqui, pra mim não esquecer. E, rapaziada, se você curte a série de mais super caro aqui do canal, fortalece o vídeo deixando um likezão, que ajuda muito mesmo. E se você for novo, cara, e curte esse vídeo aqui, se inscreva para mais vídeos da série. Cara, será que eu perdi minha arma? Cadê a arma, galera? Aê, deixei a arma aqui, mano, na sala. Coisa boa. Cara, será que tem algumas moedas pra me pegar nessa máquina caça níquel? Enquanto tá fazendo meu café, eu vou tentar pegar um restinho de moeda, porque aqui nos meus saves costuma bugar essa máquina caça níquel. E ela fica meio que com dinheiro infinito. Vamos testar se aqui bugou? Ih, galera, ó. Acabou a mamata, mano. Nunca mais eu vou ter dinheiro infinito aqui nessa máquina. Nossa. Mas tudo bem, porque meio que dinheiro infinito perde a graça do jogo, né, galera? Mas é bom pra tirar a gente de alguns perrengues também, né? Então tem seu lado bom e seu lado ruim. Caraca, achei que ia bugar agora a arma. Já tem uns açúcares aqui em casa, hein, mano? Podia ter os ingredientes certinho. Eu vou levar comigo aqui. Ah, na real? É, vou levar, vai. Vou comprar só açúcar no Temon. Aí, o café tá pronto. Já podemos ir, hein, rapaziada? Hoje o negócio é rápido. Colocar a chaleira lá na nossa caravan. Adoro chamar aquele carro de caravan, mano. É uma Station Egon, né, galera? Com seis canecos, portanto, é igual a caravan, mano. Beleza, meu machado tá aqui dentro. Caso eu achar uns alce, mano. Eu já vou colocar minha arma aqui no painel também. Qualquer coisa, eu vou meter tiro por dentro do carro mesmo. Mano, uma coisa que é difícil de abrir nesse carro é a janela, galera, ó. Gira a bolinha, gira a bolinha, gira a bolinha. O bagulho vai devagar, velho. Nossa. É a janela mais lenta que existe, mas tudo bem. Partiu. Caraca, tô vendo o dia de eu pegar e esse carro não ligar, hein, mano. Será que a arma vai aguentar ficar aí até chegar no teimo? É, espero que sim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 As madeiras, galera Pegar muita lenha pra gente Poder tá fazendo Já peguei umas lenha aqui Bora tacar fogo, galera Vou fazer no meio da noite Mesmo pra gente não perder tempo Vamos lá Já vou tacar no fogo pra aquecer No mano, colocar as quatro lenha Porque no começo demora pra aquecer Ó Que bonito, né, véi Beleza, vou pegar mais lenha Enquanto aquece, eu espero que esteja Aquecendo, nossa, pior que aquece Mó rápido, caraca Calculei errado, mano Aquece mó rápido Quando tá sem nada, tá ligado Vai explodir essa desgrama Acho que eu fiz merda, hein Ó, galera, vai passar de 80 Ah, não, ficou no 80 Que isso Então vamos botar o nosso Kiju, vamos botar Aê, dale, mano Cadê o pote, porque já tá vazando Não Tá aqui, galera Derramei algumas gotas Mas tudo bem Vamos ficar de olho na temperatura aí E tentar manter 80 graus, né, velho Vamos lá Vamos usar aqui, ó Essa vela Pra iluminar um pouco Nossa brincadeira aqui Na moral, galera Tá sendo feito aí, hein Vamos ver se eu consigo já Descobrir quanto tem de álcool Tá bem fraco aqui, hein, galera 60% de álcool Tem que ficar forte isso daí, hein Espero que dê certo Bem, agora vamos preparar Outro baldão de Kiju, galera Vamos lá Ó, eu esvazei aquele restinho Que fica no final Vou encher o balde aqui na água Do lago mesmo Eu espero que dê pra fazer Com a água do lago, né Que aquele bebão estranho lá Não reclame Eita, poxa Vou derramar tudo aqui Mano, se o pau Dei sorte de não derramar, hein Aí, não derramou Vamos preparar aqui, ó Galera Um fermento Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete açúcar Beleza Receitinha de Kiju Tá no esquema, mano Agora é só esperar ficar pronto Enquanto isso Vou me alimentar aqui Tomar uma água Que a gente vai passar madruga aqui Toda preparando esse moonshine, véi E eu tô fazendo esse moonshine De doze litros, galera Que eu quero ganhar muito dinheiro Vamos ver se vai dar certo, né, mano Essa é a primeira experiência Fazendo moonshine grande Agora o nível de álcool Tá aumentando, mano Ó, galera Já tá, o quê? Setenta por cento Mais ou menos Oitenta e cinco por cento Não dá pra ver direito Por causa da escuridão da noite Mas tá ficando forte Aí sim, hein Eita Mas tá baixando a temperatura também Tem que ficar esperto na temperatura Não tem os oitenta graus, véi Caraca Eu esqueci o café lá na caravão, mano Pode? Fui tomar um cafezinho agora Pra tirar esse sono Me lasquei, véi Não tem café comigo aqui, não Ai, ai Fazer o quê, né? Temperatura tá controlada Aos oitenta graus Certinho Aí é boa O lance do moonshine É que você tem que ficar com o olho aqui O tempo todo, galera Daqui a pouco começou Começou a baixar a temperatura já Aí você já mete outra lenha Rapaziada Tá subindo a temperatura aqui, hein? Eu acho que já acabou, mano O álcool Tá Ah, poxa É isso É isso Acabou o álcool mó cedo, mano Vamos abrir aqui Caramba, mano Deixa eu ver aqui Quanto de álcool que tá Essa bebida que a gente fez Beleza Tá bem forte Mas não dá pra ver a quantidade certa, né? Por causa da escuridão aqui, galera Poxa, mano Olha lá Acho que só tem água, galera Agora vamos ter que esperar A próxima leva aí De que o Ju fica pronto Pra gente encher isso daqui Até o talo Tá ligado? É isso Vamos embora pra casa Então aproveita e beba o meu Cafezinho lá E sai pra caçar também os alce Eita, poxa Não vai embora não, barco Sério, Lucas Essa garrafa não se dá muito bem com o barco, não Ela costuma dar uma sumida Vamos embora pra casa aí, galera Vamos lá Eu espero achar minha casa, hein? Eita Liga, filho Eita, poxa Xiii Vou ter que dormir por aqui Desse jeito, hein? Aí, ligou Será que eu consigo achar minha casa, mano? Beleza Vou achar nunca Tá, galera Eu acho que fica nessa reta aqui, ó Só vamos É, deve ser nessa reta mesmo Mano Se eu tivesse vendo meu pier Eu ficava mais calmo Acho que eu vi, mano Acho que é bem ali na frente Tá começando a amanhecer Mas mesmo assim Não tá dando pra ver nada Ó, ali Tá vendo? Tem uma madeirinha ali, hein? Acho que é meu pier Que isso Acertei, mano Que milagre Parece que eu tô bom de localização, hein? Isso é louco, mano Até chegar aqui Eu não tô acreditando Que era meu pier, não Estacionar bonitinho aqui O mais bonitinho que eu conseguir É isso Acho que tá bom Rolesão brabo de barco Vamos lá, galera Será que dá ruim Se eu colocar isso daqui na mochila? Eu não vou arriscar, não Porque eu não quero bugar Vou pegar item por item aqui Depois eu volto e pego o Kyuju É, vamos deixar aqui, ó Beleza Já vou deixar o Kyuju E a bebida ali O Moonshine aqui perto Um do outro, galera E vamos aí Sair pra caçar Vou aproveitar aqui Que eu tô em casa Pra tomar meu café Que eu esqueci Lá no caravão, mano Que droga, hein? Cadê? Aqui, ó Minha chaleirinha Esse café me fez passar Um terror hoje, mano Achei que eu tinha botado fogo na casa Por causa dele Vou tirar o sono todo aqui, véi Ficar zeradinho Será que eu acho algum alce Essa hora, véi? Hum, bota o fé não, hein? Ai Mano, o café é bom Baixa a fome A sede E o estresse, cara E o sono Meu Deus do céu O ruim é que tá amanhecendo, né, rapaziada? Há uma pequena chance Da gente não achar mais alces Porém, eu vou tentar Eu tô aqui com o meu Machado em mãos Minha arma também Tamo pronto, fi E, claro Minha caravan Com a suspensão empenada Caraca Se algum de vocês aí, galera Que assistiu os vídeos Usam esse mod da caravan aqui, mano E sabem como desentortar A suspensão dela Deixa aí nos comentários Que eu tô precisando, mano Tá bem ruizinha de usar assim, viu? Será que essa hora vai dar pra caçar alguma coisa? Vamos parar por aqui, galera Que aqui costuma ter, hein? Devia ter trago também a minha visão noturna Porém, não tá tão à noite Então, acho que não tá precisando tanto, galera Mas o que eu tô achando É que eu não vou conseguir achar alça esse horário Porque o horário melhor É mais de madrugada ainda Quando tá mais à noite Vamos esperar um pouquinho aqui Vai que aparece algum do nada, né? É, rapaziada Fiquei um tempinho aqui Não achei nada Partiu, então Outro ponto de caça Eu vou em direção à cidade, mano Pra dar uma diferenciada Vai que a gente acha, né? Vamos lá Ó, galera Vamos lá, hein? Aqui tem mais um ponto de caça Mas tá tão de dia, velho Que eu não vou acabar achando nada Vamos lá, hein? Mano, cadê minha caixinha de cerveja? Ai, ufa Tá dentro da... Da mochila Que susto, cara Agora é só esperar um pouco, mano Mas eu tô achando Que não vai ter alça esse horário, velho Eu acho que é mais no horário da madruga mesmo Tá ligado? É Por aqui nada, mano Na moral, não vou perder meu tempo aqui, não Partiu, sei lá Vamos lá E pra cidade pegar os panfletons do Teimon, mano É, rapaziada Acho que de dia não aparece alça mesmo, não, hein? Não aparece porque Até agora nada Então eu tive uma bela ideia aqui Já que não vai dar pra me matar os alças hoje Eu já vou aproveitar pra guinchar meu Satsuma lá pra casa O carro tá lá no mecânico, né, mano? Isso, tá pronto Só que eu tenho que levar ele pra casa Então eu vou ver se esse carro aqui, mano É bom de guincho Será que ele puxa o Satsuma? Vamos lá Olha essa roda torta, velho Pra dentro Tá muito torto Não é pouca coisa não, mano Hoje eu andei bastante aqui pelas unhas de terra E nada de ver o primo, mano Será que aconteceu alguma coisa com ele? Eu já tô começando a ficar preocupado, velho Já vou deixar a caravan pronta aqui, ó Na direção que a gente vai Vamos ver se o Satsuma não arrangiu a bateria Que ele tá abandonado aí uns bons dias Ah, tem bateria, fi Aí sim Tava na amarela ali a bateria, galera Sério, louco Olha só, o mecânico abriu Mano, eu tive uma ideia Vamos botar esse capozão de fibra no Satsuma Com a mala Só vou precisar pintar ele depois quando chegar em casa Deixar da cor que tá o carro, né? Eu acho que é chave número 6 pra tirar o capô lá, mano É ela mesmo Vamos deixar esse capô aqui Qualquer coisa depois eu levo ele pra casa Mano, na real Eu vou levar ele pra casa agora Eu esqueci que eu tenho um carro que tem o maior porta-mala aqui do jogo, velho Aí, ó Nem dá trabalho Olha esse capô azul no carro preto Ficou style Mentira, velho Feião Tem que pintar ele de preto depois Vamos amarrar os dois carros aqui Cara, eu acho que ficou até meio difícil de amarrar, viu? Do jeito que eu coloquei aqui Tá bem perto, velho Aí, consegui Nossa, mano Vamos nessa Eu espero conseguir ser feliz arrastando o Satsuma com esse carro aqui, hein? Bora, galera Ah, nossa Saiu mal fácil Tá vendo? A caravana é fraca, mas ela tem torque, mano Foi muito mais suave do que eu imaginei E eu acho que com o peso da caravana A gente nunca vai sair rodando Porque a gente tá rebocando o outro carro, tá ligado? Vamos pra casa agora Tchau 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 É, devagar e sempre estamos chegando em casa, velho Foi bem fácil até puxar com esse carro, mano O Satsuma Porém, teve que vir bem devagar, mano Porque tá difícil de controlar, viu? O bichinho não tá mais andando em linha reta Deixa eu pagar minhas dívidas aqui Aí, beleza E eu já vou é tentar guardar os dois carros na garagem de uma vez só Vamos lá, hein? Será que vai dar certo isso? Mano Deu certo É isso, galera Aí, ó O Satsuma quase não entrou totalmente na garagem Mas deu certo Ele tá pra dentro Dá até pra fechar a garagem de boas E, rapaziada Eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa aquele like marotão que ajuda muito E se for novo no canal, mano E quer acompanhar a série de MySummerCard Se inscreva para mais vídeos, beleza? É isto E até a próxima, galera Tamo junto, manos Tchau